A quebra com as tradições medievais é marcada a todos os níveis de produção cultural do Renascimento e a arquitetura não é exceção. Como tudo o resto, a arquitetura renascentista vai buscar um ideal de classicismo, sobretudo romano. Podemos dizer que as obras arquitetónicas do Renascimento vão marcar-se pela grandiosidade e buscar as suas influências à obra de Vitrúvio, arquiteto romano cujo manuscrito é encontrado casualmente na Biblioteca de Muster na Suíça, aos estudos de Léon Batista Alberti, cujo exacerbado interesse pelos monumentos clássicos o levará a estudá-los em promenor, publicando as suas descobertas em 1452 na obra De Ré à Eficatória, à redescoberta da perspectiva por parte de Filipe Brunelleschi e a todo o aperfeiçoamento obtido por parte de nomes como Donato Bramante, Andréa Paládio, Miguel Ângelo e António Sangalo. A voltura com os modelos medievais, alcanhados de góticos, ou seja, provindos dos gótos, bárbaros, é patente na substituição da verticalidade dos edifícios por uma nova horizontalidade, dos arcos em ogiva por arcos de volta perfeita, à semelhança dos monumentos romanos e a introdução de outros elementos clássicos como as púpulas e as abóbadas de berço, o uso de frontões triangulares nas fachadas, o uso de colunas com capitais clássicos, com as ordens dórica, jónica e coríntia e as cornijas e balustradas nos terraços. Em Portugal, a arquitetura renascentista não teve grande expressão e os primeiros exemplos datam já tardiamente no reinado de Dom João III, pois no período áureo da arquitetura renascentista italiana, em Portugal marcava-se o estilo manuelino, proveniente de Dom Manuel I, nome dado à face final do gótico português, com tênus, influências renascentistas e muito pautado pela temática dos descobrimentos, onde até são visíveis elementos decorativos de caráter naturalista, marítimo ou símbolos nacionais, tais como raízes, troncos, boias, redes, conchas, barcos, cordas, a esfera de milar, a cruz de Cristo e o escudo real. Os principais edifícios manuelinos em Portugal são o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Bolém, a Janela do Convento de Cristo em Tomar, entre inúmeras outras igrejas espalhadas por todo o país. Apesar de tudo, o estilo renascentista, na sua forma perfeita, deu entrada em Portugal a partir de meados do século XVI, já no reinado de Dom João III, um século depois de ter surgido na Itália. Entre os arquitetos mais destacados, contam-se nomes como João de Castilho, Diogo Torralva, Francisco de Arruda, André Pires e André de Castilho. Tal como arquitetura e escultura, a pintura renascentista é sobretudo dividida em duas tendências distintas, o Quatrocento e o Cinquecento, marcando-se o maneirismo como fase final desta última. A pintura renascentista encontra as suas primeiras raízes em pintores italianos medievais como Giotto, que já preconizavam técnicas modernas. Em influências externas, como os irmãos flamengos Hubert van Eyck e John van Eyck, a quem é atribuída a invenção da pintura a óleo, entre muitas outras novidades. A teorização científica em livros como Della Pintura, de Leon Battista Alberti, e a invenção da noção de perspectiva atribuída ao arquiteto Bruno Leschi. Durante o período Quatrocento, a pintura renascentista encontrava-se ainda muito rígida, presa a rigorosas leis geométricas, mais disposta a copiar os modelos clássicos do que a criar algo novo, e com uma quase completa apetência para temas religiosos. Durante esta fase, destacam-se pintores como Masashi, Andréa Mantegna, Piero della Francesca e Botticelli. Os anos finais do século XV e a primeira metade do século XVI denominam-se Alto Renascimento, e sobretudo estes últimos classificam-se por Cinquecento. Esta fase caracterizou-se por um género de arte mais livre, com uma incessante procura de beleza ideal, havendo uma procura de transmitir alguma individualidade e personalidade às figuras. Foi sobretudo nesta época que surgiu o retrato como importante modalidade artística. Também durante esta fase, o monopólio da temática religiosa cede lugar a uma grande profusão de temáticas laicas. Do ponto de vista técnico, é fortemente introduzida uma gradação entre cores, reforçando os efeitos de luxo-ombra, bem como o uso de novas técnicas como o alto contraste e o esfumado. O esfumado, técnica usada para adquirir transições suaves entre as várias cores. Entre os mais destacados pintores desta fase, destacam-se nomes como Donato Bramanti e os famosos Rafael Sanzio, mais conhecido em Portugal como Rafael, Miguel Angelo e Leonardo da Vinci. Fora da Itália, a pintura renascentista encontrou alguns fortes seguidores. Para além dos já citados Irmãos Van Eyck, na Flandres, encontrou também lá outros autores como Bruegel e Hieronymus Bosch, e na Alemanha, Albrecht Dürer. A pintura renascentista em Portugal é representada por Nuno Gonçalves, presumível ao autor dos painéis de São Vicente, por Vasco Gonçalves, mais conhecido por Grão Vasco, e por Gregório Lopes. Podemos salientar as seguintes características da pintura renascentista. Aparecimento da pintura a óleo, reintrodução da perspectiva, novas técnicas como a gradação de cores e o esfumado, surgimento do retrato, forte utilização do no artístico, forte realismo e naturalidade. Durante o período maneirista da segunda metade do século XVI, a pintura, à semelhança da escultura, foi deixando para trás as regras da perfeição, simetria e proporção, demarcando-se por um antinaturalismo, forte imitividade das figuras, patente em formas destorcidas, efeitos de surpresa e atitudes afetadas. Durante este período, destacam-se nomes como Guilio Romano, Correggio, Tintoretto, Pamigianino, Paolo Veronese, El Greco, Pantorno e Rosso. Embora de forma muito tene, a tendência maneirista deu alguma entrada em Portugal, através de nomes como Cristóvão Lopes, Cristóvão de Moraes, Salzedo, António Campello e António Vaz. Sem a mesma profusão da pintura, também a escultura renascentista sofreu grandes influências dos mundos helénico e romano, patente em corpos nus, expressões dramáticas e o ressurgimento da perfeição anatómica originada pelos novos estudos sobre o corpo humano. A escultura renascentista, tal como a pintura, marcou-se sobretudo por conquistar a sua independência face à arquitetura, algo inexistente no anterior período gótico. À semelhança do que acontecia no Império Romano, ressurgiram também as esculturas equestres. Todavia, enquanto os escultores do mundo antigo procuravam ideais de beleza para ter desenganos atletas, recorrendo por vezes a diversos modelos, os renascentistas procuravam o homem comum, encontrando os seus modelos entre camponeses e pequenos burgueses, numa perfeita simbiose entre a erudição clássica e o cotidiano observável. Tal como a pintura, também a escultura renascentista foi conhecendo diversas tendências ao longo dos séculos XV e XVI, desde a harmonia geométrica, a tranquilidade, a serenidade de rostos e a simetria, batente nas obras do Quattrocento, como as de Donatello, Bruno Leschi, Lourenço Gilberti, Andréa Verrocho e Miguel Ângelo, até à profusão emotiva da fase final, também chamada de maneirista, e autores como Jambalón e Adriano de Vries. E bem-vendo do Cellini. Para esta última, teve especial influência ao desenterramento da estátua romana de Lóo Conte e seus filhos em 1506. A escultura renascentista, sobretudo a do período maneirista, vai ter grande influência no desenvolvimento do período artístico seguinte, o barroco, a partir do século XVII. Tal como as outras áreas artísticas, a escultura renascentista não vai ter uma acentuada prática em Portugal, todavia, muito associada à arquitetura manualina, encontrará alguns exemplos de relevo, acentuados a escultores estrangeiros como Nicolau de Chantereine, ou nacionais como Diogo Pires e João de Rouen. Entre outros exemplos da arte renascentista portuguesa, neste caso associada à orivisaria, podemos destacar a famosa custódia de Belém, atribuída a Gil Vicente, ficando ainda por esclarecer se o mesmo que terá escrito peças teatrais como a farsa de Inéspreira ou a Barca do Inferno. Inéspreira